Hey liláticos! Hey liláticos! Tudo bem? Então... Hoje nós vamos jogar finalmente o jogo Adolfo! Olá pessoal, então já vão deixando o like se estiver no canal, entendeu? Estou te olhando, hein? Então... 3, 2, 1... Lili Bebê! Lili Bebê! Então, gente, vamos lá, né? Vamos lá! Filha, onde você quer que eu te leve? Eu sei um lugar bem legal... Mãe! Onde que é, filha? No seu colo que não é! Que malcriada! Volta aqui! Não, vai voltar aqui sim! Vem cá que eu vou te pegar! Vem cá que eu vou te pegar! Peguei você! Vem cá que eu vou te pegar! Vem aqui, sapeca! Ah, peguei! Peguei! E você tá com... Você tá na hora de ir pra escola, hein? Eita! Te mandei um vídeo de troca! Você me mandou um vídeo de intercâmbio? É de troca! Tá! Nega! Não vou te dar nada! Vem aqui! Eu vou te pegar! Eu disse que eu ia te pegar! Vem cá que eu vou te dar um banho! Ai, gente! Não, não! Volta aqui! Volta aqui! Que eu vou te pegar! Não, mamãe! Deixa aqui eu vou no seu colinho! Pronto! Ah! Amém! Vamos lá! Porque a gente... Vamos na praia! Mãe, na praia! Eu vou te dar uma comidinha! Ó! Eu tenho um sanduíche! Eu vou te dar! Pra você comer! Pra gente ir lá! Mas eu quero ir na praia! Não, mas você vai comer antes! Vamos lá, filha! Eu vou te dar uma comidinha! Porque eu vou te dar uma comidinha! Você vai ter uma comidinha! Eu vou te dar uma comidinha! Hum, aí você vai se perder Não é aqui Vamos, mãe, então vai, me leva logo Vamos lá, então Vou te levar lá na praia, então Antes de você ficar quietinho Olha, como você tá com sede, eu vou comprar uma limonada pra você Você quer uma limonada? Quero Toma uma limonada, então Que que é isso? Vem cá Eu disse pra você vir aqui Cadê você? Cadê você, minha filha? Ai, 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 eu disse pra você não ir pra água sozinha Eu não disse não Mas eu disse pra você não ir pra água sozinha Cadê você? Mamãe, eu não sei onde eu tô Eu vou deixar você se afogando Ai, filha, eu vou ter que te encontrar Filha, o que que você tá fazendo aqui, filha? Eu vou entrar na casa de estranho, vamos sair, mamãe Eu disse pra você não ir sozinha E você foi pra onde? Você foi pra caverna Vem cá, para de pular Vem Ó, eu vou te levar lá na praia onde você quer ir Mas se você ficar quieta Vamos lá Ó, a gente sai aqui na água E eu não vou te deixar Calma, a gente tá saindo já, filha Ah, você não vai se comportar não, é? Vai não? Eu vou Vai Se afogou Ela sabe nadar, é, gente? Que isso? Sabe papai, é, gente Gente, eu vou alcançar essa menina Eu vou pegar ela Vou pegar ela Ai, ai, ai Ah, é? Você tá dizendo o que que eu não vou te pegar, não? Eu acho Ah, você tem certeza que você tá falando? Eu também Você pode fazer tanto que a coisa, né? Eu posso Você vai se perder nesse parquinho Você vai ficar aí chorando, mingando Chorando, mingando Ai, ai Ah, não Vou te deixar aí sozinha no parquinho Nunca mais volto Nunca mais vou voltar Nunca mais Eu vi, mamãe Você não consegue passar nem um minuto sem mim Você que não consegue ficar sem mim Tchau Eu vou embora Eu vou embora, eu vou ficar sem ela Eu vou deixar ela sozinha E eu vou passear no balão Eu vou passear no balão sozinha Eu não vou deixar ela aí Ah, mamãe Vem pra praia comigo Eu vou pro balão Eu vou viajar no balão Ai, ai, ai Essa menina tá fugando de novo Não sei como Ai, eu disse pra ela Não ir sozinha Eu vou pegar Ai, eu queria estropelar Que isso? Eu vou pegar ela Eu vou pegar Olha, eu vou deixar o homem do cerco te pegar Você que acha Chega uma pessoa aí E rouba você E pega você E pega no colo e te leva Ah, você tá dizendo que é mentira, né? Ah, você não quer mentira Ah, você não quer mentira Filha, filha Eu não vou fazer nada disso Vem cá, bebê Eu só quero que você se dinta a minha família Eu vou te tratar bem Eu vou te dar um pulo na sua cara O que que é isso, gente? Que malcriada Sabe o que eu vou te dar? Estranho Vou te dar uma paulada Eu vou te dar uma paulada Vem cá, garoto Eu vou te dar uma paulada aqui, ó Vem, vem, vem Eu vou te dar uma Ai, ai, ai Eu vou pegar ela Vem cá Vem cá Vem cá Sou mulher do saco Com incidência Essa mulher do saco Tem a voz igual da minha mãe Bom, eládicos Esse foi o vídeo Eu tô aqui sem ela lá Mas é só por causa Que a gente perdeu O final Da gravação desse vídeo Em que a gente se despedia Mas então Eu só tô Parando aqui o vídeo Pra falar pra vocês Deixarem o like Se inscreverem no canal E não se esquecerem Que tem sorteio Tô rolando aqui no canal Beijo Tô rolando aqui no canal E não se esquecerem Tô rolando aqui no canal